Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de faxina. Só que não é qualquer faxina, porque hoje é uma faxina pós-obra, pós-reforma. Pós-reforma, porque, meninas, eu estava passando aqui na parte de baixo por uns dias de muita poeira, de muita bagunça, porque a gente decidiu mexer em algumas coisas que precisava. Por exemplo, o meu lavabo. Eu não tinha lavabo, né? Eu tinha um lavabo, mas só que tinha um vaso lá. Aí meu marido instalou a pia, veio o moço instalar a porta e aí descobrimos que a parede estava torta. E pra instalação da porta, foi um trabalho, porque teve que fazer uma raspagem na parede, teve que raspar a porta, teve que lixar. Gente, foi uma poeira, mais uma poeira. E não foi um dia só, foram dias, assim, sabe? De bastante poeira, porque cada dia foi uma etapa pra conseguir colocar a porta. E aí fazia muita poeira e não adiantava limpar, porque no dia seguinte ia ter que fazer de novo poeira, fazer sujeira. Mas, finalmente, a porta ficou instalada, ficou muito bem instalada. O moço que veio aqui é bem caprichoso, foi muito caprichoso aqui. E instalou a porta do lavabo. Só que a poeira tá por aqui, né? Então, é hora da faxina. E também, é... Teve uma outra coisa lá na minha cozinha, que foi uma continuação do meu planejado. Que eu sei que vocês estão ansiosos aí, querendo saber o que foi que eu não contei pra vocês, o que a gente fez lá. Instalamos luminárias também lá na cozinha. Então, eu vou mostrar pra vocês... Ah, e também não terminou. O rapaz que fez o planejado também vai vir pra fazer uma partezinha lá. Mas, já dá pra fazer a faxina e vai ser a faxina. Eu vou mostrar pra vocês como está agora, como estão as coisas aqui. Ó, aqui é o rack da minha sala, que fica do lado do lavabo. Olha só como que ele tá. A camada de poeira, tá vendo? Da porta, da instalação da porta, que ela foi lixada. E aqui está a porta, que foi muito difícil colocar, mas colocamos. E ficou muito legal, gente. Gente, a gente amou o resultado. O batente ficou certinho, porque não tava encaixando, sabe? O batente tava ficando um vão aqui. Por isso, foi preciso meio que raspar a parede, né? Principalmente desse lado aqui. O batente não tava encostando na parede. Aí, meu marido raspou aqui tudo. Depois, o moço teve que raspar também aqui o batente. Mas, conseguiu, ó. Aí, o marido já até pintou. Pintou a porta todinha, ó, do lavabo. É uma porta camarão, a gente mandou fazer sob medida, né? E aí, ela abre assim. E aqui por dentro do lavabo, também tá tudo bagunçado, tudo sujo. Vou limpar agora aqui com vocês também. Então, vou limpar o lavabo. A parede aqui, que foi desenhada pelo moço que veio fazer um orçamento de pia pra nós. Mas, como o lavabo é muito pequenininho, a gente não consegue mandar fazer uma pia, sabe? Aí, meu marido achou essa pia aqui, ó. É, tá tudo sujo, vocês sabem, né? Falei pra vocês. Mas, ele achou essa pia super pequenininha. E que dá, que só pra lavar uma mão dá. E eu vou ainda fazer toda a decoração do banheiro. Eu comprei, tô esperando chegar. Prateleira pra pôr aqui. Eu vou pôr uma prateleira aqui. E vou pôr uma aqui também, ó. Você vitrou aí essa janelinha da parte de baixo da minha escada lá fora. E a gente guarda, sabe, caixas com ferramentas. Então, é isso. Aí, eu vou colocar uma prateleira aqui. Ainda falta passar rejunte em algumas partes aqui do lavabo. Aí, tá até aqui, que meu marido vai passar em outro momento. Mas, aí, eu vou pôr uma prateleira aqui. Aqui, eu vou colocar um espelho redondinho também. Vai ficar bem legal. Mas, eu já vou deixar limpinho. Hoje, eu vou fazer a faxina nesse banheiro. Lavar essas paredes, lavar aqui o vaso. Pôr um tapetinho limpinho. Ó, e aqui a cozinha foi o planejado que a gente continuou, tá vendo? Aqui, ó, meus armários. E aqui, eu queria... Eu não sei dizer bem o nome, mas eu chamo de caixotinho, tá? Esse caixotinho aqui, ó. Eu queria pra colocar os pendentes. E aí, seria tipo uma continuação do armário, tá vendo? Ele fazendo aqui um L. E aí, a gente comprou esses pendentes na Shopee. Meu marido que instalou, tá? Foi bem baratinho, acho que foi R$35, R$34,00 esses dois pendentes, tá? E aí, meu marido instalou. E aí, faltou aqui, ó, essa partezinha. Essa continuação que o rapaz ainda vai vir fazer essa continuação aqui desse caixotinho. Então, foi isso que faltou. Mas, pra instalar isso daqui e pro meu marido também conseguir fazer a afiação, né? A parte elétrica, a parte elétrica, foi também uma sujeira, uma sujeira. Vocês estão vendo que é tudo bagunçado aqui, né? Porque foi uma sujeira. E eu vou limpar agora. Preciso limpar até o caixotinho, ó. Vou ter que achar uma escada que eu consiga alcançar. Porque ele tá cheio de marcas, né? Então, preciso limpar. Olha isso, meninas. Como está aqui o meu aparador, gente. Olha. Dá pra desenhar aqui, escrever na minha bandeja. Porque tá bem suja. Então, vocês já sabem que a faxina vai ser daquelas bem pesadas. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 I see you 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 You said he only want to see his friends Another week went by And we barely even spoke Think I'm beginning to read a sequence Why did you turn your back on me? Maybe there's something I don't see Could you just Said a little, said a little, said a little up on me Said a little up on me Acabei de limpar aqui o meu cantinho do café Limpei também o espelho Aqui vocês viram como tava cheio de poeira Eu tô usando assim vários paninhos Pra fazer essa faxina aqui Porque eu passo um paninho pra tirar o pó, sabe? Que tá grosso assim em cima E depois eu venho com outro paninho limpinho Com o produto, né? Pra limpar bem Aqui também a louça Eu tive que tirar todas E pôr pra lavar Então eu lavei os pratinhos Limpei aqui Esse porta-pratos, né? Aqui também tive que limpar Porque tava tudo com muita poeira E as xícaras também, sabe? Tava até por dentro Então precisava limpar Limpei aqui também A minha bandeja Coloquei a minha casinha Aqui, ó Gente, que casinha mais lindinha Quando a gente viajou Eu fiz um trabalho lá De publicidade, sabe? Lá na cidade de Campos do Jordão E aí eu recebi vários mimos Aqui pra casa, sabe? Inclusive essa casinha E eu achei ela tão lindinha Aí eu coloquei ela bem aqui Então é isso Meu buffet aparador Tá já arrumadinho Limpinho E agora eu vou limpar essa mesa também Vou limpar as cadeiras O estofado Ah, meninas O estofado Tanto lá o meu sofá Como aqui as cadeiras Eu vou limpar com álcool, tá? Paninho limpinho E álcool Geralmente eu faço uma misturinha Eu coloco álcool Água E amaciante Só que como tá bem sujinho Eu preferi limpar só com álcool mesmo Álcool puro Porque é o álcool Que tira as manchas Que tira a sujeira, né? Então eu vou limpar Vou levantar essas cadeiras também Porque eu vou lavar o chão E agora eu vou lavar o chão E agora eu vou lavar o chão E agora eu vou lavar o chão Tchau. 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 Já deu pra cansar, hein? Menina, já estou cansada. Mas já limpei, né? Já limpei a parte de cima do armário. Aqui, o bufê, né? O cantinho do café, a mesa. Só falta limpar a parte de baixo do armário. E eu só estou limpando por fora mesmo. Mas vai precisar limpar por dentro também. Tanto aqui do cantinho do café, que fica a minha louça, como também o meu armário aéreo. Precisa limpar por dentro. Só que hoje eu não vou fazer isso. Vou tirar um dia específico só pra isso. Porque senão eu não dou conta, meninas. Eu vou ficando cansada. As crianças também. E a hora que eu comecei a fazer a faxina, cedo, né? Mas as crianças já acordaram. E eu preciso arrumar eles pra ir pra escola, esquentar o almoço. Graças a Deus eu tenho o almoço pronto. Que sobrou da janta de ontem. Então é só esquentar. Então tem várias outras coisas. Não é só aqui cuidar da casa, né? Pra eu fazer hoje. Por isso que sempre eu faço assim de pouquinho. Sabe quando eu vou fazer faxina? Eu tiro, faço faxina, por exemplo, só por fora. E aí depois, outro dia, eu faço a faxina só por dentro. Limpando armários e geladeira por dentro também, sabe? Pra não me cansar tanto. Pra eu também não ficar traumatizada. Nunca mais queria fazer faxina. Brincadeira, gente. Mas eu sempre faço assim, né? E também faço por partes. Por exemplo, vocês viram que lá na sala eu limpei só a sala. Limpei tudo. Lavei o chão até. Sequei. Coloquei a decoração no lugar. Então ficou finalizada a sala. E aí sim eu vim pra cozinha. Então eu sempre faço assim, sabe? Pra ir liberando o espaço, né? Porque as crianças acordam, vem pra sala pra assistir TV. Então se eu tivesse lá com tudo pra cima ainda. Esperando terminar a cozinha. Pra ir sim e limpar o chão lá. Eles não iriam poder ficar lá assistindo TV. Então aqui em casa eu limpo por cômodos. E eu acho que funciona muito. E aí Tchau. 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 E a cozinha tá limpa, gente. Finalmente consegui fazer essa faxina terminar. Gente, eu achei que ficou tão lindo esse caixotinho aqui, meus pendentes. Eu acho que deu um charme total na cozinha, né? Só tá me incomodando essa parte aqui, ó, que tá sem o acabamento. Mas quando eles vêm fechar, eu acho que vai ficar daí 100%. Porque eu olho aqui, eu só vejo esse ponto aqui. Mas ficou bem bonitinho, né? Eu gostei, gente. Esses pendentes aqui, ó, eles podem ser colocados até um metro. A gente deixou, se eu não me engano, foi 75 de altura. Acho que ficou uma altura legal. Agora o que tá faltando aqui, eu olho e fico achando que tá faltando. São banquetas aqui, ó. Duas banquetas, eu acho que vai ficar legal. Principalmente pra gente fazer refeição rápida, sabe? Tipo café da manhã, café da tarde. Eu acho que vai ficar legal colocar as banquetas aqui. E é isso, ó. Cozinha arrumadinha, limpinha. Eu lavei também aqui o banheirinho, lavei o vaso, lavei a pia. Até coloquei tapetinho aqui no lavabo. E eu comecei a faxina aqui bem cedo. Eu acho que era umas 8 horas, 7 e meia, 8 horas que eu comecei a faxinar aqui. Porque eu queria terminar assim no início da tarde, né? E eu já sabia que eu iria parar várias vezes. Porque de manhã as crianças estão em casa. Então é café da manhã, para pra fazer café da manhã pra eles. Para pro almoço, arrumar pra escola. Então eu sabia que eu ia ter várias paradinhas assim, né? Então eu iria terminar no início da tarde. Agora, tarde, eu tenho coisa pra fazer e compromisso, né? Por isso que eu fiz a faxina de manhã. Porque geralmente, assim, na cozinha, eu deixo pra fazer a parte da tarde. Faxinar a cozinha a parte da tarde. Mas deu tudo certo. A sala tá limpinha, gente. Fazia dias que eu precisava, que eu queria fazer essa faxina aqui. Que tava tudo muito empoeirado. Vocês viram aí, né? Então eu estava bem incomodada. Mas finalmente minha casa já está do jeitinho que eu queria que ficasse, né? Arrumadinha. Só tá faltando o tapete aqui da sala. Que eu vou lavar. Hoje tá um sol, tá um dia bem quente. Então eu poderia lavar hoje. Só que como eu tenho compromisso, eu não vou conseguir lavar e colocar pra secar. Mas vou tentar ainda essa semana já lavar esse tapete pra colocar aqui de novo na sala. Fica tudo bem arrumadinho. E é isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de faxina aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Grande beijo. E até o próximo vídeo.